Não quer saber se é Corinthians, Flamengo ou São Raimundo, vencemos. Isso é que é bonito, essa alegria, essa generosidade do torcedor com o time, é um negócio maravilhoso, acho que talvez eu nunca vi uma demonstração tão bonita assim de um povo para um clube. Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vingador Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vingador Galo Forte Vingador Galo Forte Vingador Nós vamos invadir o ABC Torcer para esse time não tem preço nenhum, cara. Eu vou onde ele for, eu estou junto. Segunda divisão, primeira divisão, onde o Galo está, eu estou junto mesmo. Está no sangue. É Galo doido. Vamos subir Galo! Vamos subir Galo! Vamos subir Galo! Galo Forte Vingador 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 Vibramos com alegria Galo Forte Vingador No finzinho, o passe de Éder Luiz foi parar nos pés de Tchô, que driblou e mudou o ânimo da rapaziada. Galo Forte Vingador Com mais essa vitória fora de casa, o Galo é líder isolado da Série B. Mais do que isso, o time não perde as seis partidas. Nos últimos 18 pontos, conquistou o 16. Ode, ode! Ode, 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 ode! Ode, 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 ode! Vamos sair da Série B! O Galo é lendário, porra! Ele, porra, ele bica, porra! Não tem jeito!